A importância do Viva o Melhor Sabendo para o nosso estado, junto ao nosso público-alvo, que é as prostitutas, é porque as prostitutas tinham muita dificuldade de fazer testagem. Hoje não, com os pares, a gente mesmo indo até elas nos bordéis, então facilitou a testagem junto ao nosso público. O Ministério foi muito feliz quando soltou esse projeto e a gente está desde o começo do projeto piloto. E assim, a gente viu que foi abraçado pelo nosso público-alvo. As prostitutas começaram a se testar mais, ter confiança, por conta até de ser o seu próprio segmento de prostituta que estava testando. Então, quer dizer, elas não sentiam se discriminadas igual elas sentem nos postos de saúde, nos CTAs. Então, assim, foi, melhorou muito, assim, tipo, que as mulheres fizessem suas testagens junto à associação de prostitutas, que é o público-alvo que a gente trabalha.